Menina, estás à janela com o teu cabelo à lua Não me vou aqui embora sem levar Uma prenda tua sem levar Uma prenda tua sem levar Uma prenda dela com o teu cabelo à lua Menina, estás à janela Os olhos requerem olhos oscura Sois corações e os meus requerem os teus em todas ocasiões Menina, estás à janela com o teu cabelo à lua Não me vou aqui embora sem levar Uma prenda tua sem levar Uma prenda tua sem levar Uma prenda dela com o teu cabelo à lua Menina, estás à janela Menina, estás à janela Menina, estás à janela